Hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. O repórter Luiz Turati acompanha um mutirão de doação e tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Turati. Oi, Aldo. Boa tarde para você e para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Jornal da Tarde. Nós falamos aqui do Asecamargo, na região central de São Paulo, que é um dos muitos locais do Brasil que realizam mutirões durante este Dia Nacional do Doador de Sangue. Esses mutirões são importantes porque só um quarto da população brasileira é doadora de sangue. E desde a pandemia, os estoques de hospitais de todo o país têm enfrentado dificuldades para manter os níveis estáveis. Para você que quer ser doador de sangue, existem algumas recomendações. Quem vai nos passar é a doutora Marta Lemos, que é coordenadora aqui do Centro de Hemoterapia do Asecamargo. Doutora, boa tarde. Que recomendações são essas? Boa tarde. Eu começo reforçando que a importância da doação de sangue não é só no dia de hoje. Hoje a gente comemora o Dia do Doador, porém, durante todo o ano é muito necessário. O doador precisa ter acima de 18 anos e até 60 anos de idade e tem que estar bem de saúde. Ele vai ser avaliado, lógico, com uma triagem clínica para não ter nenhum risco de doação, tanto para o doador quanto para o paciente que vai receber o sangue. Tá certo, doutora. Muito obrigado. Olha, lembrando que se você tem algum medo, algum receio, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, porque a doação de sangue não faz mal à saúde e o corpo consegue recuperar a quantidade doada em poucos dias. E o melhor, uma doação pode salvar até quatro vidas. Fica, portanto, o recado e o nosso apelo. Volto com você, Aldo. Tá ótimo, Turati. Obrigado pelas informações.